Aqui é Dilma, vai Dilma, vai Dilma. Bem amigos, estamos prontos e olha a criança vai entrar no meio pra evitar o confronto. O povo aplaude, o lutador de verde agradece a manifestação aí de força. E ele chama pra pancada, hein? Olha. O primeiro chute já entrou. O primeiro chute já entrou, ele não sentiu. Passou a mão, limpou a camisa pra limpar a poeira. Nem mais. Outro chutão e ele disse que não doeu não. Não, não doeu não. Ele chama mais uma vez o lutador sem camisa. Olha, mais uma meia lua. Olha que gingado, olha que capoeira tradicional, minha gente. Agora, caiu. Não, caiu. Ele caiu. Agora o lutador de verde parte pra cima, já caiu o boné. Já imobilizou, hein? Vai dar o morrão, vai dar o morrão pra sossegar o menino. Olha, surrou. Deu o morrão na cabeça e fumando. Bom dia. Olha que linda essa vista, gente. Dá oi, amiga. Dá oi, dá oi. Não, só não. Ai, tem que cuidar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Dá pra ir, vai. Vai, vai, gente. Vai, vai. Tá falando é japonês. Vai, vai. Vai, roda pra pouco. Vai, vai. Vai, vai. Vai dar o nazareno que a neve. Dá pra seguir. Ui, ui, ui. Dá oi? Vai, ele vai. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Agora eu quero ver ele sair, já ta com 4 minutos Bora vai bá Vai vai Ei mole, ajuda o cara! Ajuda! 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 Ei rapaz! Como é teu nome? Jeff Santona H.S. Pinheiro Como? Tira a mão da cintura Tira a mão da cintura Não senhor! Tu levou a bolsa da mulher? Não senhor! Mas tu pegou? E tu entrou por onde a casela? Pelo fundo do quintal Pelo fundo do quintal? Te ajeita rapaz! Tu é macho rapaz! Te ajeita! O que rapaz? O que rapaz? Travesti! O que rapaz? Travesti! Tu primeiro entrou na casa da senhora ou lá na loja? Eu passei por lá pra sair da loja Ela saindo da casa da senhora? Senhor! Tu faz o que na vida rapaz? O que rapaz? O que rapaz? Não senhor! Tu faz programa? É! Que programa? Programa da difusora? Da mirante? Onde é que tu faz programa? Não! De sacanagem! De sacanagem? Que sacanagem é essa por tu faz? Isso senhor! Ah! Tu é ladrão rapaz! Não senhor! Não! Tu é o que? Só me chamou pra ir no supermercado? Minha filha, então vai arrumar esse cabelo? Não mãe! Isso é Black Power menino! Black Power tá na moda! Na moda não! Tem que prender o cabelo! Tá na moda sim! Isso é Black Power! Eu gosto de Black Power! Eu saio sempre com meu cabelo de Black Power! E todo mundo aqui da Zoropa me elogia! É bonito o Black Power! Eu não passei trote não, eu juro! O senhor vem aqui e pergunta a ele se eu passei trote! Passou! Passou! Mas o senhor vai levar eu? Não! Pergunta aqui menino se eu passei! Mas o senhor vai levar eu? Não, por favor! Mas o senhor vai levar eu preso, né? Eu não passei trote não, policial! Hein? Eu não passei não, eu juro! Era minha mãe morta! Não, policial! Não! O policial! Desligou! E aí, ele disse o quê? Vai levar eu! Ele vai vir aqui? E tu vai esperar ele aqui? E tu vai esperar ele aqui? E vai levar a tua? Não! E tua mãe e tua pai? Vai saber não? Como é? Ele disse quando ia te soltar? Diz 15 dias! 15 dias! 15 dias tu vai passar lá no presídio? Na Funase? Não! Lá na delegacia! 15 dias! Eita, poxa! Tá elascado, hein? 15 dias! 15 dias lá na delegacia! E agora, Pelinho? Vai fazer o quê? Arruma um plano pra tu fugir da delegacia! E agora? Tira o salado da boca! Ele disse que tava vindo, foi? A viatura! Corre! Quando ele chegar aqui, tu corre! Corre! Ele vai me pegar! Sai pro vídeo? O que! A CIDADE NO BRASIL é eu 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 O que é isso? A DENGAM CREEGER A DENGAM CREEGER A DENGAM CREEGER A DENGAM CREEGER . Algumas Tendendo Dão bairro Tá quente mentioningguy na igreja éёнra verdade? é o que é risk? é a máetzen? tem que verificar? Ei, não dê o que? Tua própria, um gato? E aqui é o que? Shei, eram de cara lhe. O que é isso? Oh, peço kimchi, peço kimchi, a tgania, a tgania, a tgania. Awww, seki te, seki te, seki te. E aí A gente tem um adenso. A gente tem um adenso. A gente tem um adenso. Eu vou passar num canlio para tirar um Marvel. Ah, eu acho que você pode deixar aqui mesmo. Eu vou passar um Warma Omdat, um Warma. Hãi-vãi-vãi-vãi-vãi-vãi.